Olá compradores do Mercado Livre, aqui é o Gustavo e eu vou mostrar para vocês o meu novo produto com exclusividade, eu sou o único comprador que vende essas capas para o iPhone tanto 2G quanto 3G. Bom, aqui está o iPhone, esse é o iPhone 2G e essas são as capinhas que eu disponibilizo. Vocês podem ver as cores no anúncio, podem tirar suas dúvidas e eu vou mostrar para vocês o encaixe como é feito. Bom, o encaixe da capinha é feito sob pressão, ele fica muito bem preso, segura novamente do lado, é uma capinha totalmente dura, protege o seu iPhone contra quedas, eventuais quedas, é claro se a queda não for, se o iPhone não cair de frente, mas mesmo assim se ele cair de frente, vem junto a essa película protetora que é grátis no anúncio e ela é muito fácil de ser aplicada. Na verdade você não consegue nem ver, mas o meu iPhone já tem uma película instalada, mas você não consegue nem ver de tão perfeita que ela fica e não atrapalha nada no toque, nem um pouquinho. Bom, então é isso. Eventuais dúvidas eu vou estar disposto a responder. Obrigado.